Não é só sobre querer melhorar a vida de uma criança É sobre saber que maior que o esforço é a esperança É olhar pra uma mãe e um pai e sentir o que é a gratidão Escolher trabalhar com a falha e aprender a ouvir o coração Nem tudo é bonito e tranquilo O trabalho é gigante e infinito, mas não estamos sós E hoje vamos celebrar muito As pequenas vitórias são todas gigantes pra nós No início eram pais perdidos querendo entender e lutar Com um diagnóstico e uma missão que nem dá pra explicar Mas por trás disso tudo tem um ser humano perfeito pra amar Dez anos depois todos dando a mão dia de celebrar É só olhar pro lado agora que você vai sentir que aí tem alguém pra contar Famílias e profissionais que escolheram mais que um trabalho Escolheram amar Tá bonito Tem mais um pedaço aqui, olha só Família, abrapraxia Que uniu tanta gente linda em todo o país Seu esforço melhora o mundo E seu brilho faz uma criança viver mais feliz No início eram pais perdidos querendo entender e lutar Com um diagnóstico e uma missão que nem dá pra explicar Mas por trás disso tudo tem um ser humano perfeito pra amar E agora, hein? E dez anos depois todos dando as mãos É dia de celebrar É só olhar pro lado agora que você vai sentir que aí tem alguém pra contar É ou não é? Famílias e profissionais que escolheram mais que um trabalho Escolheram amar Família, abrapraxia Que uniu tanta gente linda em todo o país Seu esforço melhora o mundo E seu brilho faz uma criança viver mais feliz O seu esforço melhora o mundo E seu brilho faz uma criança viver mais feliz É ou não é? Seu esforço melhora o mundo E seu brilho faz uma criança viver mais feliz Fala pra você Fala pra você